Gatilho acionado, operação do dia aí, no positivo, fazendo um head, né? Então, a operação já foi acionada através do nosso gatilho, do estudo quanti. E olha onde ele está fazendo o topo. No alvo estimado, na máxima, do nosso estudo quanti. Ele já atingiu esse alvo. Então, daqui para cima, eu estou mais vendedor agora no dólar. Então, com o alvo aqui até nos R$4,95, acho que até chega hoje. Mas a entrada se deu aqui, no gatilho acionado. Então, o nosso gatilho de compra foi acionado. Entrada na operação. Não teve stop. E está rolando aí 24 pontos, né? Lembra que eu falei, né? No marro, em média aí, nosso gatilho dá 30 pontos aí no dólar, né? E o nosso indicador aqui, ó. 10,59, nível alto, enfim, tendência, projeção, tudo. Mostrando que o mercado ia estar altista hoje, pro dólar. Acima desse alvo estimado, também pelo nosso estudo quanti, é venda, né? Então, eu procuro por vendas aqui, já que eu entrei aqui na compra. Por mais que suba, comprar nessas regiões já mais, né? Então, é muito mais arriscado comprar aqui. Então, acima, eu já começaria a procurar por vendas, né? Inclusive, é o que está apontando aqui, ó. Ó, em relação risco-retorno, ele está mais favorável pra venda agora do que pra compra, né? Então, ó, são duas operações montadas, né? Comprado no dólar, vendido no índice. E... Extremamente lucrativo. E a entrada se deu através dos dados, né? E é o que eu falei, ó. 25 pontos, né? 26 pontos. 30 pontos aqui, já... Tô pensando em sair da operação, apesar que o alvo é nos 4,95. Acho que até chega, né? 30 pontos, é o meu alvo no dólar. E, por enquanto, já tá dando 26 pontos ainda. Em média, ele tem dado esses 30 pontos, né? No dólar, quando o gatilho é acionado. O stop é bem curto, né? Normalmente, esse gatilho não tem me dado stop. Você pega a tendência. E, com o ganho de tendência, você consegue pegar esses 30 pontos no dólar. Ó, o gatilho de compra, até agora, são 32 pontos. Já bateu a meta aqui. 30 pontos, quando o gatilho é acionado. Já bateu a minha meta. Pode até subir mais. Mas... Já bateu a meta do dólar, que é 30 pontos, né? Quando esse gatilho é acionado, ele dá 30 pontos de ganho. E, normalmente, sem nenhum stop, né? Então, só entrar no operacional, quant, através dos dados. Decisão tomada, através dos dados. Dando um ganho aí, de 30 pontos no dólar, em média, né? Agora, todo esse operacional quant, é um modelo que nós fazemos através dos dados, né? Então, os dados analisados, no caso, o gráfico de 15 minutos. Período de 15 minutos no gráfico. São 13 mil fechamentos, né? Então, você acaba estudando padrões de 13 mil fechamentos, né? Olhando os padrões gráficos, para a mente humana, é quase que impossível. Você memorizar certos padrões, né? E conseguir analisá-los, né? E aqui não. Com análise dos dados, eu acho muito mais interessante, né? Então, você acaba entrando num trade. Acaba tendo um ganho de 30 pontos, né? E não sofrendo nenhum stop, né? Então, você entra no momento certo. Porque você identificou, através de padrões, desse movimento de preço, né? O melhor momento de você entrar, sair, enfim. Igual eu falei, ó. Acima do alvo estimado aqui, já começa a ficar vendedor. Seguinte, eu já zerei as duas operações no índice e no dólar. Acima do nosso alvo estimado. Então, eu já estou procurando por venda. E nesse caso, é importante você ter disciplina, né? E respeitar o seu estudo, o seu operacional. Então, aqui no caso do nosso estudo quante, ó. Deixa eu fazer aqui. No caso do nosso estudo quante, então, após o gatilho, ó. 30 pontos é o nosso alvo. Então, ele chega no nosso alvo aqui e já sai da operação, né? Então, já está esticado, enfim. Já deu os 30 pontos, que é o nosso alvo. No caso de hoje, não teve nenhum stop, né? Nessa operação. Então, dá um ganho de 30 pontos, que é o nosso alvo. No dólar, né? Então, chegou o nosso alvo, já sai da operação. Enfim, o mercado pode subir, mas... Eficiência, ó. 100% de acerto. Operação vencedora, uma operação no dólar, né? Comprado no dólar, vendido no índice. É... 1h50, né? Então, já garantiu já o ganho. 9h07, né? Nós entramos nas nossas operações. E... O resultado, positivo. Saímos no positivo. Entrada através dos dados. Enfim. Estávamos preparados, tanto para a venda, ou para a compra, né? No caso, a compra deu no dólar, e a venda deu no índice. E tanto faz, né? É compra no índice, venda no dólar, enfim. Operacional seria o mesmo, né? Porque os nossos gatilhos, tanto está na venda, como na compra. E é o que eu falei, certinho, né? Então, gatilho de compra, alvo estimado aqui na máxima, para o nosso indicador. Acima daqui da máxima, do alvo estimado. Nós procuramos por vendas, né? E ele está querendo fazer topo agora, né? Sim. Provavelmente, no decorrer do dia, né? Se tiver com a tendência forte para alta, ele corrige, enfim. Pode até romper esses 4,95, mas assim. O conceito é o quê? Os 30 pontos no dólar, né? Sem nenhum stop. Pegamos essa volatilidade. Colocamos 30 pontos no bolso. E, por enquanto, aqui, ó. Nosso operacional funcionando certinho, né? Então, gatilho de compra rompido. Se tem esse alvo aqui. Rompeu nosso alvo. Procuramos por vendas, né? Região de venda, enfim. Movimento, esse movimento forte, com essa volatilidade para alta. Por mais que essa alta continue no decorrer do dia. Chegando aqui, ele vai descansar, né? Vai perder. Bom, estou ao vivo e, na medida do possível, postando aqui nos stories, né? Olha o nível do nosso TudoQuant. Então, início do pregão, entrada aqui, ó. Gatilho de compra. O alvo estimado na máxima. E acima do nosso alvo é venda, conforme eu tinha falado. E postei em stories anteriores. Que essa região aqui é a região de topo. Principalmente aqui, ó. Acima do alvo estimado. Onde vai me dar um ganho de 30 pontos no dólar. Feito isso, zeramos nossas operações aqui. E o que acontece com o dólar? Ele corrige. Ó. Se nós não tivéssemos zerado as operações. Estaria no gain ainda, porém. Não teria pego os 30 pontos, né? Chegou no nosso alvo 30 pontos. Nós zeramos a operação. Em cima do nosso alvo estimado. Que acima desse alvo estimado é venda. E realmente, né? A venda se confirma. E o pregão agora em andamento, o dólar corrigido. E aí E aí